Rapaz, mano, cê é louco, mais um dia, naquele pique não muda nada, ficar tranquilo que final de semana agora vai ter um encontrinho chave ali na prainha, tá ligado, mano? Mãozão tá lá na oficina ainda, né, mano? Vou ter que terminar de fazer alguns trampinhos nele. Tamo só de civiqueira aqui, né, mano? As motas, a Bking já foi, né? Meteu marcha. Tô só com a CGzinha com motor de meia-meia, né, mano? E a RD que eu não vou vender a RD de jeito nenhum, né, mano? Na verdade a RD tá até na oficina, porque eu não terminei de mexer nela ainda, né? Depois que os caras furtou o bagulho, mano, os caras se chavou pra caralho, tá ligado? O bagulho ficou bem zoadinho, então eu resolvi deixar ela na oficina pra eu poder mexer, né, mano? Só que o que eu tô fazendo, mano? Vou descer lá no Delations, mano, porque eu acho, não tenho certeza, mas eu acho que hoje a minha oficina fica pronta, né, mano? Eu vou descer lá no Delations, que eu falei pro cara da construção ficar mantendo contato com o Deluxe, porque eu tô cheio na corrida, ficar na corrida e não tô conseguindo nem responder meus WhatsApp, mano. Tá cheio de clientes mandando mensagem, querendo agendar horário, e é algo que tá me complicando. Eu tô com um WhatsApp só, então eu tô tendo um WhatsApp que é pra oficina, um WhatsApp pro meus parceiros, tá ligado? É tudo mesmo. Então tá, tipo, bem difícil de me movimentar nessa parada. Por isso que assim que a oficina ficar pronta, eu vou comprar um chip novo, né, mano? E deixar a parada um pouco mais separada um do outro, né, mano? Tá meio nublado aqui, né, meio, meio, parece que tá meio nublado, mas o meu massa tá milhão, tio. Tá milhão, pô, no 8 horas da manhã o bagulho tá fazendo 30 graus, vai? Cê tá louco, mano? Que cidade é essa daqui? Mó calor, tio. Ai, tem mais uma coisa, mano. Eu vou, eu vou ver se eu volto a fazer academia, que eu preciso ficar no suco, né, mano? Eu lembro quando eu fazia academia com o meu pai, mano, nós dois blindão, tá ligado? Tava trincado, filho. Rasgando a camisa tão forte que nós tava. Aí depois o meu pai meteu o macho, foi pra morar em outro país, né, mano? Aí eu me desanimei e acabei parando de fazer academia, né, mano? Mas eu vou ver se eu chamo o rapaziada ali pra ver se nós vamos fazer uma academia junto, né, mano? Nossa, mas essa rua aqui, pelo amor de Deus, tá cheia de buraco, velho. Ai, que senhora. Tá, louco, velho. Só pancada forte que tá dando esses buracos aqui. Daqui a pouco eu entorto as rodas do carro, mano. Cê é louco, tio. Esquece. Bom, enfim, deixa eu lembrar onde que a oficina do deleja, você quer aqui pro lado direito, né? Ó, que meme do lado, tio. Esquece, filho. Nem precisa ficar dando aquela roletada pra lá na casa do Chupingola. É tudo aqui, ó. Aí, meu irmão. Nossa. Buraco do cara. Parar aqui no cantinho, ó. Aí, velho. Agora vai, tio. Esquece, filho. Vou trocar ideia com ele e perguntar se ele vai encostar lá no eventinho, né, mano? Ó, tem um jetão aí. Nossa, ferrado o Chupingola aí, ó. Filho da puta, como, filho? Naquele pique. Tomando banho de... Tá tomando banho de dinheiro, né, malandro? Ah, tá ligado em erro e presença. Olha aí, filho. Ferrarizinha naquele pique. Celo. Ô, você pintou as rodas do bagulho de preto, viado? É, pô, pra ficar chaveado, né? Ah, você tá colocando a Ferrari de bandidão, mano? Deixa o bagulho pratinho e fica na nave, tá ligado? Aí, eu deixei que coloquei o G5zinho, ó. Eu tô vendo mesmo que você lacrou a Ferrari aí. Pra que lacrar a Ferrari, meu irmão? Mano, mas fala aí, ficou de bandido, não ficou? Não, ficou, mano. Esse é o problema, velho. Você tá maluco, filho. Acho que é a primeira Ferrari que eu vejo lacrada, tá ligado? Então, ó, mas se tu perceber, mano, eu sou tão empresário que eu ando de puf, ó. É, tô percebendo, eu ando de gatinha ainda, mano. Aí, deixa eu te falar, meu irmão. Niau! É, os caras chegam a te ligar aí pra falar alguma coisa sobre a oficina nova ou não? Zé, verdade, eles mandam mensagem. Ele me ligou mais cedo, ó. Verdade, ele falou que já... Mano, falta uma coisa pra a oficina ficar pronta. Uai, então, ainda não. Eu tô certeza que hoje eles entregam o bagulho, né, mano? Entrega, pô. A única coisa que falta é tu ir lá, tá ligado? Aí, tu tá tirando então? O bagulho tá pronto, então, rapaz. Faz o seguinte. É, tá. Manda mensagem pros caras aí e fala que eu vou encostar lá daqui uma hora, porque eu quero dar um rolê nessa Ferrari aqui, tio. Ah, fechou então, tio. Quero testar esse bagulhão aqui, mano. Você é louco, filho? Ó o jet, cara. Já já o dono tá chegando aí. Caraca, mano. Ó o set desse jet aqui, que louco, mano. Ó, essa rodinha. Ó, que roda essa aqui, tio? Diferente, hein, mano? Zé, é que eu não sei. Essa daí era a que tu tava pesquisando há um tempo atrás, pô. Que era pra colocar, acho que era na Amorok, na época. Pode crer, mano. Que roda louca, hein, pai? Vai fazer um sonzinho aqui também, mano? Essa aqui vai ser... A gente já terminou, né? Que ele quis um... Eu achei dois tornadão, pá. Ó, sabe o que eu tava pensando, viado? Você tá ligado que eu tenho dois tornadões ali no porta-malas? Chega aí, coça aqui. Deixa eu ver. Ó, deixa eu perguntar se não tá com calor, não, mano? Se bem que aqui tem ar-condicionado, né? Mas pelo amor de Deus, é calorzão, parça. Não, porque, tipo assim, o empresário tem que andar no estilo, né? É, andar no estilo. Igual o Chris, já viu o Chris? Quando ele conseguiu comprar a jaqueta de couro. Rapaz, eu vou te falar. Ele usou aquela jaqueta de couro lá até num calor de 90 graus, tá ligado? Passando mal. Tá ligado, filho? Deixa eu te falar um bagulho, mano. Olha aí o porta-malas, filho. Tá vendo? Tem dois tornados e duas cornetas, entendeu? Olha ali no cantinho, ó. Tô vendo. O que eu tava pensando em fazer, mano? Eu queria fazer igual eu fiz no Chevette. Arrancar esse som aí e meter um somzão goiano, pai. Ia ficar deselegante, hein, Zé? Então, mano. Mas não sei se vai dar da hora, tá ligado, mano? Ó, eu tenho um projeto, outro projeto. Porque tu não gosta nas portas, né? Não, não gosto, hein? Dá pra tu... Então deixa eu colocar nas portas, coloca aqui na traseirinha, tá ligado? Então, velho. Eu não sei se vai ficar legal. Eu não sei se eu troco, se eu tiro esses tornados e põe aqueles SDS, tá ligado? Que dá uns pancadão brabo também. É, igual o que o Gabriel lá da Savero tem naquela Savero Jeep. Isso, é aquela Jeep mesmo, aquela trator lá, mano. Aquela lá que eu tô... Aquele som que ele pôr aqui, entendeu, mano? Ah, dá pra nós desenrolar alguma coisa, pô. Caralho. Ó, faz o seguinte. Vamos dar um rolezão na Ferrari e depois a gente resolve essa parte do som aí. Demorou? Demorou, bola. Mas, Zé, deixa eu te contar, mano. Eu comprei essa Ferrari e foi uma loucura, velho. Por quê? Mano, porque, tá ligado, eu abri aquela empresa lá de frango, né? Que era da minha mãe, pá. Tô, tô ligado. Aí eu fiz um dinheirinho da hora, pá. Ao dividir essa aqui em 12 vezes, tá ligado? Rapaz, 12 vezes? Essa miséria custa quanto, rapaz? Mano, porque essa aqui é... É igual a do crebinho, tá ligado? É dois, tá ligado? Ah, pode crer. Dois milhão. Rapaz, é dinheiro demais, filho. Dois milhão de 12 vezes? Você tá louco. Então... Dado com o quê? Doze... O quê? Mais ou menos uns... Cento e noventa por mês? É, por aí. A ideia é só dar a empresa lá do... Do de frango, tá ligado? Aham. Caraca, do... Cento e noventa mil praticamente, assim, pagando por mês. É embaçado, hein, tio? É tipo o empréstimo de uma casa... Uma mansão junto com dois carros na garagem. É, isso é louco, filho. Eu não tenho dinheiro pra comprar isso aqui, não. Por enquanto, não. Não sei como vai ficar a parte da oficina agora, né? Mas, por enquanto, não tem dinheiro pra isso não, filho. Você é louco? Não. Ô, mas dá pra lançar as naves, pô. Ó, faz o seguinte, mano. Eu vou subir aqui. Eu vou pegar a parte aqui da rodovia aqui pra ver se não vai conseguir dar uma acelerada. Aproveitar que não tem muito trânsito, tá ligado? Metei mais. Ó, se liga. Já... Já ativa o modo corte aí, ó, no volante, ó. Que é aquele que bicho... Aquela... Ativa tudo, tá ligado? Modo corte aqui. Aí, vamos ver agora. Aí, legal. Isso bagulho em varte. Então, acelerar. Eita, caralho. O bagulho saindo de traseira. O bagulho não tá segurando não, meu irmão. É, filho. Eu posso ter ideia. Até hoje eu não dou conta, tipo, de dar acelerada pra batalhada. Eu fico com medo ainda. Você é louco, mano. Com o bagulho tudo desativado, você vai acelerar na curva. É o jeito que o bagulho joga. Tem que ter braço pra segurar essa miséria aqui, hein, tio? Eu não tenho braço pra isso, não. Ah, rapaz. Você tá tonto, malandro. Olha isso aqui. Esquece, filho. Ó, na... Eu vou fazer um desafio pra você depois, ó. Ah. Verdade, é uma boa ideia fazer isso daí, meu irmão. Eu vou pensar se eu vou fazer ou não, ó. Ela quer abrir, ele vai... Agora. Nossa senhora, segura. Eita, meu. Nossa senhora, meu irmão. O bagulho tá dando pra cara... Nossa senhora, tá... Tá dando pra cara, tio. Olha isso aqui, mano. Nossa, bagulho tá demais, tio. Você é louco, esquece. Olha isso aqui, é o bagulho pega, tio. Para com isso. Rapaz, mano. Mano, isso aqui é pra usar que o bagulho enxerga, malandro. Pila da... Mano. Caraca, tio. Minha velocidade é fila da mãe, filho. O bagulho anda muito... Tá mexido ou não é assim mesmo, mano? Não, é assim mesmo, viado. Caralho, deixa eu fazer o contorno aqui, ó. Eu não tenho coragem de mexer, não, pô. Eita. Coisa aqui, mano. Você é louco, filho. Hã? Tô te falando uma coisa, tu vai parar de acelerar ela agora, mano. O quê? Ela não tem seguro. Ah, mas eu até ia andar 10 por hora aqui, ó. Fica suavinho, mano. Tem outro tipo de seguro, tá ligado? Qual? Que é como é carro de luxo, mano. Mas pode meter mais, filho. Não, você é louco. Eu vou meter ali. Vamos chegar lá na oficina, lá ver se ficou pronta mesmo, demorou? Demorou, partiu. Vamos embora, então. Você é louco, mano. Ferrarizão tá confiando aquele pique, ó. Foi o marco que curtiu, viado. Mano, assim... Eu acho que o carro bonito, tá ligado? O carro elegante. Chama atenção onde você passa, entendeu? Mas eu não sei se eu teria uma, tá ligado, parça? Ô, o carro seu também não era assim de carro esportivo. Tipo, minha meta era um GTRzinho, tá ligado? Sei, sei. 700 mil, pá. Pode querer. Eu preferia ter o quê, mano? Acho que uma Mercedona das Brabos. Até mesmo aquelas BMZona monstras. Elas são M, tá ligado? Eita, coelhada. Mano, como ficou a oficina, tio? Cara, não. Para o carro lá dentro, mano. Na moral. Ih, agora eu tô empresário, né? Nossa, parça. Vamos brincar aqui, aí. Olha isso aqui, mano. Que bagulho louco, parça. Olha isso aqui, oficina do Chapax, mano. Ah, não, Zé. Olha aqui, mano. Ô, JP. Ô, com galpãozão louco, hein, velho? Certo? Então, mano, gigantão bagulho. E outra coisa, deixa eu te falar, mano. Vou mandar colocar umas árvores aqui na frente aqui. Tá vendo que faz uma sombrinha, tá ligado, fi? Ah, pode crer, é verdade. Tamanho dessa miséria aqui, tio. Opa, beleza, amigão? Opa, e aí, amigão? Na paz, rapaz. Você tem o Chapax? Isso, mano. Eu mesmo. Ô, rapaz, tava te esperando aqui pra te mostrar como é que ficou a oficina aí, o resultado. Opa. E ficou desse jeito aí, ó. Vamos te apresentar ela aqui. Rapaz, ficou grande aqui, hein, men. Ficou bom, né? Pra caramba, tio. Aí. O meu óculos aguentou de boa aqui, velho. Então, tio, olha aí. Aí é que é o elevador, né? Você mandou deixar aqui no meio. Sim, sim. Dois elevadores. As ferramentas ali, isso. Aí que tem a estufa. Deixa eu ver a estufinha aqui, mano. Aqui do lado. Estufa, a nós tava precisando, hein, o tipo... É, mas tem um negócio ali, parceiro? É porque a... A... O pessoal que cuida da floresta e tal, não deixar de derrubar essa árvore, sabe? Ah, então teve que construir em volta dela, né? Isso, em volta dela. Não, mano, teve lá não. Mas o que eu posso fazer depois? Depois eu vejo com vocês pra gente construir, tipo, uma parede assim, tampando ela, entendeu? Tem sim, tem como até dividir ali, né? Deixar, tipo, um... Ou então, olha aqui, ó. Tá ligado. O que a gente pode fazer, ó. Ela tá bem mais pra dentro dessa parede aqui, ó. Tá vendo, ó. Então dá pra gente fechar no rumo dessa parede aqui, ó. Já era, entendeu? Aí já resolve, ó. Verdade, verdade. Dá pra nós usar ela também, pô. Pra guardar as coisas, pô. Faz uns buraquinhos pra... Você é louco, filha. Os caras... Os caras vêm aqui, né? Você tem uma jaca, tá ligado? Aí chega, né? Aí, continua aqui a apresentação aqui. Aqui tem um banheirozinho. Ô, Thiago, bem... Bem pequeno, mas simples. Entra lá. Rapaz. A palaquinha ali em cima. Bem pequeno, mais simples. É a oficina que eu tinha aqui nas antigas. Esse banheiro aqui tá uns três deles, mano. Chega aí, Delaca. Olha, tem banheiro no bagulho pra tomar um banho. Eita, pô. Bem pequeno. E que o tamanho do bagulho, tio? Tá, pô. Pô, tem até banho. Dá pra banho tá aqui, pô. Então, aqui, ó. Você entra aqui, ó. Olha lá, aqui. Já toma um banhezinho aqui. Fica de leve aqui, ó. Suave. Você é louco. Lavar as mãos aqui das graxas. Não, aí não. Tem que lavar em outro lugar, tá ligado? É, o que é mais pra cliente, pra coisa mais. Sim, sim. Chega aí, chega aí. Ô, parça. Gostei do banheiro ali, mano. Um pequenino em grande não dá um bagulho, hein? Ali é a bancada de atendimento. Tá. Ali logo à frente. Interessante, hein, mano? Certinho, computador, certinho e tal. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Aí, top, filho. E aí, lá dentro, ó. Tá tudo certo. Não, da hora aqui. Aqui eu vou colocar uma pessoa pra ficar aqui na parte 24 horas. 24 horas não vai no horário de serviço. Não, aqui já tá ali. Aí, Chupit. Você vai trazer o seu carro aqui pra arrumar quando? Ah, aí. Você tá tirando eu, meu irmão. E ali dentro é o escritório, parcero. E ali é seu escritório, mano. Salinha privada. Caralho, top. Pô, esse espaço aqui é interessante pra gente poder colocar, tipo, um dinamômetro no direito aqui, ó. Isso. De verdade, ó. O dinamômetro ia chegar aí, amigão. Só que aí deu uma atrasada no... Ah, pode querer não. Mas logo, logo vai chegar. Perfeito. Deixa eu dar uma olhadinha no escritório ali, meu irmão. Pode entrar aí, fica à vontade. Caraca, as ferramentas aqui, as peças. Interessante, mano. Depende. Ó, que louco, velho. Você tá maluco, que bagulho top. Ó, fala aí. Ô, Chipito, se liga, ó. Tá full pronta, só falta o dinamômetro praticamente, né? Sim, sim, só falta isso. Só que na real, faltou uma coisa. O quê? Uma única coisa que é detalhezinho. A sua placa de 100 mil. Verdade, eu tenho a de um milhão agora, né, mano? Verdade. Vai colocar as duas do lado da outra. Deixa eu colocar ali. Meu parceiro, eu tenho duas placas, mano. Tá lá em casa. Depois tem como você colocar ela ali dentro, mano. Duas placas? Perto daquele quadro. Placa de carro? Não, não, não. De YouTube, tá ligado? De 100 mil, de um milhão. Ah, sim, sim. Tem como se... Vai colocar ali do lado e pronto. Perfeito, então. Depois eu trago ela aqui pra vocês poderem fazer o bagunho certinho pra mim, mano. Beleza, beleza. Rapaz, gostei do negócio, hein, mano. Vamos lá, vamos lá fora. Gostou? Caraca, mané. Olha que louco, tio. Valeu a pena ter vendido a Baking, mano. Hã? Ficou jogando os... Não, então. Olha o espaço aqui onde a gente deixa os carros aqui já prontos, estacionados, tá ligado? Ah, amigão, tá fazendo de oficina. Que louco, mano. Olha isso aqui, tio. Top, mano. Esquece. Olha lá, oficina do Chapaco. Esquece, mano. Olha lá, tem uma luz lá do diabo, ó. Tem a luz. Ah, é verdade, tem a luz ali. De noite e depois a gente volta aqui pra ver como fica, tá ligado, mano? Aham. Vai ficar top, cê é louco, tio. Rapaz, chega aí. Parceiro, obrigado, hein, mano. Valeu, hein, mano. Pô, é nóis, hein. Aí só dá uma assinada aqui na documentação aqui, ó. Opa, deixa eu assinar aqui. Dá pra confirmar que tá tudo certo. Peraí, bonitinho. Aê. Certinho aí. Certinho aí. Valeu, obrigado, hein, mano. Tamo junto. Valeu, obrigado. Rapaz, não. Vai se mudar pra cá quando? Vai, essa semana ainda, né, mano? Já me tem mais, que ainda tem que fazer os projetos dos carros, que no final de semana tem um eventinho da praia, né, filho? Hum, velho. Ah, já tem que descer, né? É, tem que descer pra praia. Ó, põe a Ferrari aqui pra tirar uma fotinha, meu irmão. Põe ali. Fechou. Isso é louco, esquece, filho. Agora só falta meter umas lombadinhas aqui pra ficar da hora e já era. Acabou-se, mano. Vai ficar como? Olha o oficina do Chapaco, esse tamanho do bagulho. Evoluindo, né, tio? Brabo demais. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri